Música Essa é mais uma ação da Câmara de Vendadores de Guaraima, da Vida Diretora, entregando para dar a melhor comunidade aos aviadores, para os vereadores, tanto para o Vendador como para a população de Guaraima, as novas cadeiras, o vendedor e a zona marina para que a comunidade de Guaraima se sinta à vontade aqui na Câmara de Vendadores. É a mesma diretora da Câmara dos Vendadores, trabalhando com o Guaraima em todos os vereadores. Música 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 Música